Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a escala exótica indiana Bancar. Vamos trazer toda a análise estrutural de todo o seu modo. Trarei aqui para vocês os shapes em todas as regiões do braço para que você toque sem problema algum. Vamos falar também sobre o campo harmônico. Quais são os acordes resultantes dessa escala? Assim como um tema para apreciação, para que a gente escute melhor o resultado sonoro dessa escala. Atrás de novas sonoridades? Fique aqui que eu te mostro, hein? Olá, sou o André Vicentim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a escala exótica indiana Bancar. Vamos analisar o seu modelo escalar. Qual é a estrutura dessa escala? Vamos trazer todos os modos e shapes aqui para que você toque sem problema algum. Assim como trazer para você também o campo harmônico. Quais são os acordes que são formados por essa escala? Antes de mais nada, se inscreva no canal e toque no sininho para que você não perca nenhum vídeo dessa série. Que é uma série de 70 escalas exóticas que eu trarei aqui como acervo online para você estudar a hora que você quiser. Então, se inscreva no canal. E sem mais perder tempo, vamos analisar essa escala Bancar na tela. Vamos avançar aqui no estudo da escala indiana Bancar. Vamos trabalhar o seu modo. Vamos entender como funciona. Primeira nota que nós vemos aqui é um Si natural. Primeiro ajusta para ele. Segunda nota, um Dó natural. Porque na escala Bancar você tem que ter uma segunda menor, como segundo grau. Terceira nota se deu aqui pelo Ré sustenido. Porque na escala Bancar você tem que ter sempre uma terça maior. Quarto grau é uma quarta justa. Portanto, uma nota em Mi natural em relação ao Si. Observem aqui. Quinto grau é uma quinta diminuta. Quinta diminuta se dá pela nota Fá natural. O sexto grau se dará por uma sexta menor. Como que a gente consegue isso? Através da nota Sol natural em relação ao Si natural. E a última nota, o sétimo grau, que é uma sétima diminuta. Atenção aqui agora, é sempre um Lá bemol em relação aqui, nesse caso, à nota Si natural. Portanto, Lá bemol. Na construção aqui, dos intervalos dessa escala, a Bancar ficará assim. Semitom em relação ao primeiro e ao segundo grau, entre as notas Si e Dó. Um tom e meio em relação ao segundo e ao terceiro, entre as notas Dó e Ré sustenido, nesse caso. Semitom também se dará entre o terceiro e o quarto grau. Ré sustenido e Mi natural. Observem. Outro semitom. Nós teremos entre as notas Mi natural e Fá natural. Quarto e quinto grau, portanto. Entre o quinto grau e o sexto grau, você observa aqui um tom. Entre as notas formadas aqui, Fá natural e Sol natural. Semitom entre o sexto grau e o sétimo grau. Semitom, portanto, entre as notas Sol natural e Lá bemol. Para finalizarmos o modo escalar, nós teremos aqui entre Lá bemol e a nota inicial, que é o Si. Vamos imaginar a oitava aqui, né? Que é a primeira, que é a primeira novamente, entre as notas Lá bemol e Si natural. Você tem o tom e meio, interessantíssimo. A sonoridade, inclusive, que já já a gente vai ver. As notas da escala Bancar ficarão desta forma. Si, Dó, Ré sustenido, Mi, Fá, Sol e Lá bemol. Vamos ouvir mais uma vez. E vamos avançar no entendimento do campo harmônico dessa escala exótica Bancar. Antes da gente começar, eu já deixo aqui no card. Como eu classifiquei esses intervalos, que não são tão usuais, diante da escala tonal, da escala maior, tá certo? Então, eu organizei aqui um vídeo para que você compreenda a linha de raciocínio e apreenda aqui comigo quais são os tipos de acordes que podem acontecer aqui dentro desses campos harmônicos. Vamos lá, então. Primeira nota é um Si. Esse Si é maior, com a quinta diminuta e a sétima diminuta. Como que eu tenho isso? Através das notas Si natural, Ré sustenido, Fá natural e Lá bemol. Segundo acorde, segundo grau, é um Dó com a sétima maior. Dó maior com a sétima maior. E você tem isso aqui através das notas Dó, Mi natural, Sol natural e Si natural. E esse terceiro grau aqui é um tipo de acorde que vai aparecer agora com maior frequência no estudo aqui do campo harmônico. Reparem, ele é um Ré sustenido diminuto inteiro. O que significa esta bolinha e o que significa este triângulo? Reparem, significa que ele é um Ré sustenido. Vamos aproveitar e falar das notas. Ele é um Ré sustenido, observem aqui. E as suas três notas consecutivas, ou seja, essas três pontas do triângulo, são todos diminuto. Diminuto inteiro, portanto. Mas só que esta quinta nota, que é o Lá bemol, ele não é só diminuto, ele é mais que diminuto. Então, como a gente lê tudo isso? É um Ré sustenido com a terça diminuta, quinta mais que diminuta e sétima diminuta. Quarto grau, teremos este Mi. Mi menor com a sétima maior. Você tem isso com as notas Mi natural, Sol natural, Si natural e Ré sustenido. O mesmo acorde aqui acontece no nosso quinto grau, com esse Fá, Fá menor, com a sétima maior. Quais são as suas notas? Fá natural, Lá bemol, Dó natural e Mi natural. Sexto grau, fica por conta deste Sol maior com a quinta aumentada e sétima. Quais são as suas notas? Essas notas são Sol natural, Si natural, Ré sustenido e Fá natural. E o nosso último acorde do campo harmônico bancar é este Lá bemol, Lá bemol maior, com a quinta aumentada e a sétima maior. Repare aqui com as notas, Lá bemol, Dó natural que é a terça maior, Mi natural que é esta quinta aumentada e o Sol que é a sétima maior do Lá bemol. Bom pessoal, este foi o campo harmônico. Agora a gente vai estudar os modos, os shapes aqui nas regiões do braço. O primeiro modo da escala bancar. Segundo modo da escala bancar. Terceiro modo da escala bancar. Quarto modo da escala bancar. Quinto modo da escala bancar. Sexto modo da escala bancar. E o último, o sétimo modo da escala bancar. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês sobre a construção desses modos, desses shapes. Se vocês acharem novas formas de você organizar esses modos, obviamente dentro dessa escala você poderá usar. Aqui é apenas uma proposta para que a gente inicie essa caminhada desses estudos, tá certo? E eu também lembro a vocês que dentro das minhas redes sociais, André Vicentinho Underline Oficial, eu demonstro algumas outras formas de a gente estar aprendendo essas sonoridades. Então, siga André Vicentinho Underline Oficial, e aqui se inscreva no canal, serão 70 vídeos sobre escalas exóticas, tudo pronto, tudo fácil, para que você conheça e estude a hora que você quiser. E agora chegou o momento da nossa composição, do nosso tema, eu fiz, eu preparei aqui uma peça para que a gente consiga ouvir um pouco melhor essa sonoridade, muito interessante, inclusive, vamos lá, agora. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E essa foi a escala exótica indiana Bancar, deixe seu joinha, comente. E aí, o que você achou dessa escala? Você conhecia? Vamos lá, deixa aqui no comentário. Eu quero agradecer demais a você que está acompanhando até agora, e compartilhe com os amigos musicistas, porque nessa série serão 70 escalas exóticas e populares, tudo prontinho para que você aprenda, reconheça essas sonoridades e estude a hora que você quiser. Então, para isso, se inscreva no canal e toque no sininho, para que você não perca nenhum novo vídeo, beleza? E eu deixo aqui ao lado agora a playlist dos quatro primeiros vídeos, as quatro primeiras escalas que eu já demonstrei aqui no canal. Portanto, acesse e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá, valeu!